Você consegue sentir essa brisa fresca? Aqui no topo da montanha é assim, tudo diferente do mundo lá embaixo. A mente acalma, o silêncio abre espaço para a música da natureza. Descer as montanhas no meu skate me leva ao local do instinto puro, onde o homem está em contato com sua essência. Faço questão de apoiar as marcas que são sustentáveis. Para que as próximas gerações vivam experiências como essas. Ser um skatista de downhill é tudo sobre fazer, capturar e compartilhar. Com a Penzer Glass no meu celular, eu não preciso me preocupar com as quedas e arranhões. Faça a diferença e viva como seu coração lhe diz para viver. Música 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 Música